Aqui é o bode Rubinho, é o bode reinjeitado, tá? É o fibata. O bode reinjeitado, tá? O bode reinjeitado, tá? O bode reinjeitado, tá? O bode reinjeitado, tá? Pega. 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 Bigota. Bigota. Se levanta a bigota. Pega. 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 Vem aí vocês. Vem. Vem. É que ele está tudo bem. Deixa eu ver ele já volta. É tarde demais. Não, mas estamos aqui. Vem. 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 E aí 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 A nele já está coxa O tecido cabeça preto que deu uma amarrada na mão dele E aí E aí As borregas cabeça preta aí Fia do rabado larga aí Estoura Fia do rabado 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 Rata 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 Vem 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 Graças a Deus Vem 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 Essa borrega branca aqui, essas lavradas, é tudo cheio das cabeças pretas Todas as borregas que elas vêm mal Vem 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 pegue 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 ataque aqui rosa rosa que era de alpida